Fala família linda! Olha, sonhos a gente deve realmente sonhar. E às vezes vem mais rápido, outras vezes ele vem um pouco mais demorado. Vou mostrar essas chegadas de perfumosidades maravilhosas aqui que me emocionaram demais. Quem me conhece sabe que essas perfumosidades eu estou aguardando assim a conhecer. Já me pediam bastante para falar no canal, mas não tive a oportunidade ainda de obter. Então, vamos lá falar dessas perfumosidades aqui. Tem a chegada da Amy Perfumes. Vocês gostam. Mostrei os perfumes aqui das 7 Molequilos. Então, foi a Amy, foi lá da Amy Perfumes que as perfumosidades vieram. E também do querido Mário. O Mário, que é um inscrito há muito tempo já no canal, grande amigo. Ele também me trouxe o perfume que eu queria demais para você também, que é o África. Então, vamos lá fazer as impressões iniciais. O primeiro perfume que eu vou falar, mostrar para vocês aqui. Gente, como eu queria essa perfumosidade aqui. Nautica Voyage. Oh, maravilha! Uns falam Nautica Voyage, outros Voyage. Mas, você não sabe como, desde a primeira vez que eu ouvi falar dessa perfumosidade aqui, eu queria tê-lo em mão. Ele já foi bem caro. Ele já teve o preço aí nas alturas. Hoje, ele está num preço bem melhor. Então, segue lá no site da Amy, que é show de bola. Vou mostrar para vocês aqui. Então, primeiro, vou mostrar toda a caixa dele. Olha aqui. Linda a cotia. E tem uma coisa. Um perfume brasileiro, lembra ele. Pelo menos o meu olfato lembrou ele demais. Vamos lá. Nossa, que lindo. Muito lindo. Esse frasco à la Antônio Banderas. Não lembrou? Para mim, na hora que eu ouvi esse frasco, a cor da perfumosidade aqui, me lembrou demais. É um frasco do Antônio Banderas. O perfume Blood Seduction. Mas, olha, que lindo. Realmente, realmente é maravilhoso. E aqui, essa tampa. Nossa. É tudo realmente. Fala assim, Nautica e tem tudo parecido. Olha essa tampa que linda. Eu gosto de mostrar completo, tá? Ah, bonito, viu? Bonito. Então, vou experimentar essa maravilha. Vou colocar aqui esse aqui, da tampa aqui. É a minha mão esquerda, tá? Então, vamos lá experimentar essa delicinha. Uuuuh. Pancada, hein? Ai, nossa. Nossa, maravilha demais. Maravilha. E realmente, como me disseram, que realmente parece um perfume nacional, tá? Ai, que delícia. Nossa, muito gostoso. Bem aquático. Para quem gosta de perfume chique. Alá, Versace Por Home, né? Alá... Até o Blood Seduction. O Blood Seduction vai no caminho dessa perfumosidade aqui. Vai com certeza. Vai ser um super coringa. Para eu utilizar nesses tempos de um milhão de reais que faz aqui na minha cidade. Coisa boa demais. Gente, lindo, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Não é uma perfumosidade maravilhosa? Lindo demais. Ah, nossa. Delícia, viu? E... O perfume que ele lembra, pelo menos no meu olfato, é o Kayak Aero barra Oceano. Então, ele tem um pouco dessas nuances do Kayak Aero. Kayak Aero. Que, ó... Se você gostou do Kayak Aero, vai gostar. Vai gostar com certeza, tá? Com certeza. Então, ela vai bem aquática mesmo. É um olho de toalete. Delicinha. Ah, que delícia. Bom demais. Agora, segunda perfumosidade aqui da Amy, né? Que veio da Amy. É um perfume também feminino. Vocês me pedem muito. E aí, eu assisti a live da... Que ainda é linda Alquimia dos Perfumes. Que teve a Brittany. Perfumes. A Brittany, ela fala de perfumes. E é fã das perfumosidades da Brittany. Olha só. O nome do canal lembra muito. E aí, ela mostrou alguns perfumes da Brittany. E eu também. Quando eu fui no shopping em Salvador. Eu senti essa perfumosidade. E gostei bastante. Queria bastante conhecê-la também. E eu pude conhecer essa maravilha aqui. Ó, ó. Mais aqui. T. É o... Esse é o famoso Fantasy Midnight. Fantasy Midnight. E de parfum. Tá? Essa aqui é a versão E de parfum. Tem diferença? Tem. A de toalete. Ela talvez não agrada tanto. O toalete. Por quê? Porque não tem uma fixação muito boa, não. Mas essa tem. Tá? Tem notas... Tem bastante notas de frutas vermelhas aqui. Tem freze. É salvo engano. Tem floral. São bem intenso. Eu creio que ele é um Fantasy. Um Midnight, né? Ele é um Fantasy mais assim... É realmente pra noitona mesmo. Ele é um Fantasy pesado. Ele é um Fantasy tradicional bem pesado. Bem docinho, tá? Então eu já conheço bem a fragrância dele. Porque eu experimentei ele. E assim... É pra você chegar aí, né? Ele é menos... Vou colocar assim. Porque diz que o Fantasy tradicional é um pouco juvenil. Então ele é um menos juvenil que o Fantasy tradicional. Mas também é bem docinho, tá? E chave de ouro também, né? Vamos falar dos perfumes que vieram da Amy Perfumes. Olha só aqui. Day of Cool Water. Eita, coisa boa. Tá vendo tudo certinho? Pra quem gosta aí, ó... Aqui tem as informações do importador, né? Tão importante em alguns perfumes. Mas é importante. Alguns perfumes não vêm, tá? O Jope também não vem, tá? Mas aí depende muito. Depende muito do perfume, do lote. Esse daqui veio tudo daquela forma. Validade, né? Mas essa questão de validade aqui... E tá bem pra longe o 2026. Então vamos lá. Vamos fazer aquele jeito que vocês gostam, né? Eita, coisa boa. Estou... Ah... Nossa. Sim, ou... Que isso. Maravilha, hein? Vou melhorar a inovação. Olha aqui. Cool Water. Eita. Tem bom, hein? Ah... Ah, se não... Nossa. Que sabor. Olha só. Olha só. Esse é o toalete, tá? Esse é o ojo de toalete. Olha aí. Que lindo. Do jeito que eu achei que seria. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Os frascos perfumes brasileiros eu estou perdendo pra ele não. Então vou passar nessa mão aqui, ó. Ah... Vamos lá. Que eu vou passar a mão contrária. Que eu passei o outro aqui. Eu vou passar aqui, ó. Ó, você viu? Então porque ele realmente é novo. Opa! Foi pro outro lado. É isso. Nossa, que delícia. Vou até deixar um pouquinho aqui. Vou afastar aqui um pouquinho. Aqui. Nossa, que delícia. Que saída, hein? Uma saída extremamente mentolada. Nossa, é um perfume super gostoso. Ah, que delícia esse perfume. Muito bom. Nossa. É um perfume bem aquático, tá? Então vai naquela vibe mesmo do Quasa. Pra quem gosta do Quasa. Ixi, isso aqui. Nossa, eu gostei demais que tem bastante menta. Muita menta mesmo. Eita, coisa boa! Uhul! Com certeza, não é à toa, que essa perfumosidade aqui é um grande clássico. Um grande clássico mesmo. Muito bom. É um perfume muito bom mesmo. Muito bom. Se você gosta dessa vibe do Quasa, você vai gostar demais. Só que vocês percebem que tem uma qualidade aqui bem legal. E o que eu achei interessante? O Nautica e o... E ele, ele tem essa viabilidade, sabe? Eles vão brincando. Eles vão jogando entre o... Muito bom. E agora... Perfumosidade nacional. Que eu quero conhecer demais. Que é esse daqui, ó. O África. Com certeza, eu vou fazer um comparativo entre o África e o perfume também da Marroa que eu tenho, né? O Américas. Para falar qual que é melhor. Os dois são muito bons. Não sei. Vamos lá. Vamos passar aqui para a gente ter uma ideia. Vou passar aqui debaixo. Essa perfumosidade. Então, vamos lá. Vamos sentir. Agora, com o microfone aqui, eu tenho que fazer esses acaboços aqui, né? Ali, ó, ó. Ó, maravilha! Nossa! Nossa, que lêlice! É o licoroso. Amadeirado. Tem um quê de muitas especiarias. Realmente, é bem amadeirado. Gostoso demais. Que qualidade! Como pode tanta qualidade, né? É incrível. Nacional, tá? Qualidade extrema esse perfume aqui. Qualidade magnífica. Obrigado, grande Mário. Muito obrigado, meu imensamente, por proporcionar aqui essa maravilhosidade. Olha, muito obrigado, imensamente. Estou extremamente feliz de tantas delicinhas, tá? Ah, espero que tenham gostado. Logo, logo vai sair um vídeo aí do Nautica e também do África. Então, vou testar sem dó. Aproveitar que está aqui, né? O tempo. Olha, chega, estou suando. Tanta alegria. Espero que tenham gostado. Então, vou sair logo, logo. Até a próxima. Fui! Uou! Perfumosidade! Perfumosidade!